E pra você que tá querendo comprar um computador, WD Informática trazendo um ótimo preço pra você aproveitar. Não entende nada de computador? Bem tranquilo que o pessoal entende aqui bastante pra que você compre um bom equipamento. Vamos dar umas ideias de preço pra você, sempre dentro da mesma configuração, que é 32 MB de memória, HD de 10.2, kit multimídia de 52, fax modem de 56K, V90 e monitor de 14 polegadas. Pra um K62533, R$ 533, R$ 1.310 à vista, se você tá sem dinheiro, faz uma mais 15 de R$ 124, prestações fixas. Celeron 533 com a mesma configuração, R$ 1.310 também à vista, ou uma mais 15 de R$ 124. Pro Pentium 3600, também com 32 MB de memória, HD de 10.2, kit multimídia de 52, fax modem de 56K, V90, monitor de 14, Se a gente tem um Pentium 3 600, avião, R$ 1.630 à vista, ou uma mais 15 de R$ 154. Quando você compra equipamento aqui na WD Informática, você tem o preço bom de Windows 98, por apenas R$ 199. Venha pra cá que você vai fazer uma ótima compra. E pra você que tá procurando impressora, você tem um preço muito legal, na impressora Epson, 480, estilos color. Ela tá saindo R$ 280 à vista, ou 3 parcelas de R$ 110. Toda linha de suprimentos, acessórios que você tem aqui, quer incrementar o seu computador, aqui a gente tá vendo um filme com a placa de TV, venha pra cá que você consegue e vai deixar o seu equipamento demais. Aqui é de segunda a sábado, das 8h30 às 19h, você tem o telefone 66930818, que é a vinda Paz de Barros, 853, na Moca. WD Informática, fazendo um preço muito legal de equipamento. Faça a cotação, venha fechar um bom preço, e se tá sem dinheiro, faz o financiamento que vale a pena.